Parecia que alguém famoso estava presente em um dos boxes do shopping de Araguá. Afinal, meninas de todas as idades faziam fila para entrar no local. Na verdade, o que estava acontecendo era uma ação em prol de mulheres e crianças com câncer. A ideia foi arrecadar cabelos para a confecção de perucas para as pessoas que estão passando pela quimioterapia. A iniciativa partiu da Paramaçônica, grupo formado por meninas de 11 a 21 anos que são filhas de maçons. A líder delas, Natália Rigolim, falou sobre a arrecadação. O nosso grupo faz muitas ações filantrópicas. Na verdade, é o modo como a gente trabalha com as meninas, que são meninas de 11 a 20 anos, e a gente só faz ações filantrópicas com instituições de caridade. A gente já fez uma campanha de doação de sangue no ano passado, que a gente pretende até repetir em dezembro desse ano. E a gente teve a iniciativa de fazer essa campanha porque a doação de cabelo ajuda muito na autoestima, na confecção de perucas para pessoas que perderam cabelo devido ao câncer. Mulheres, né? A mulher errada fica tanto tempo no salão de beleza, a gente sabe que dá muito valor para isso. Então a gente, e criança também, né? É ruim ser diferente na infância. Então, para ajudar essas pessoas na autoestima delas, a gente está fazendo essa campanha, a gente vai doar para o Hospital do Câncer de Barretos, e eles vão fazer as confecções de perucas, a gente vai lá levar pessoalmente, e eles vão fazer as confecções para doar para essas pessoas nessa demanda. O Shopping Jaraguá se ofereceu para ajudar na ação e abriu as portas para as meninas da Paramaçônica. A coordenadora de marketing do Shopping Jaraguá, Simone Soriano, também falou sobre a arrecadação de cabelo. É, o Shopping tem como objetivo mesmo não só vendas, lazer, entretenimento. A gente também quer oferecer espaço realmente para fazer esse tipo de ação, como essa do Ponto Câncer, né? Eu acho que é mais uma ação que a gente está em parceria aí, que mostra o quanto a gente está aberto a todo esse tipo de ação. Então pode contar com o Shopping Jaraguá sempre. E quem ficou encarregado de dar um novo visual para as meninas foram as cabeleireiras da New Look, Em duas horas elas cortaram cerca de 100 cabelos. Para Maria Aparecida, dona da New Look, o trabalho foi cansativo, mas gratificante. Olha, Lucas, é tudo um conjunto, né? Foi das meninas da maçonaria, o grupo dela, junto com as mães que nos convidaram, a boa vontade dos funcionários todos, pessoal do Shopping Jaraguá. Então é muito prazeroso, né? A gente poder estar assim, se doando um pouco, né? Nós que já passamos por uma situação na família e tivemos a graça da cura, então é assim, o mínimo que a gente pode estar fazendo. Gabriela é estudante de pedagogia e ficou sabendo da ação por um site de relacionamento. Resolveu que queria doar e ainda trouxe uma mecha de cabelo de quando ela era criança. É muito difícil eu cortar meu cabelo porque eu tenho muita dó, né? Mas eu vi essa iniciativa pelo Facebook, minha amiga postou e eu gostei. Vou doar esse cabelo de infância e mais esse. Porque eu já tenho em casa da família, minha mãe fez quimioterapia. Eu acho que é um jeito de eu presentear alguém que pode ser feliz. Vai ficar bonito outra pessoa com cabelo. Então eu quero ajudar, eu acho isso um ótimo. Acho que todo mundo devia fazer e eu estou muito feliz. Até as pequenininhas vieram fazer a sua contribuição. Para as meninas, foi bom pelos dois lados. Ganharam um corte de cabelo e fizeram um grande gesto nesta tarde de domingo. Ah, eu acho que é uma iniciativa muito boa. Mesmo que tenha dó de cortar, é algo muito prazeroso de se fazer. Porque você não pensa só em vocês, sim nos outros. Tchau, tchau, tchau.